Essa é a doica, alfa, truque, truque. Ô, 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 ô. Saúde. O que você quer fazer? Mani, eu amo! O que você quer fazer? Ele está ainda na linha! 3 minutos para o tempo! Isso! Não, 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 não. Vamos lá. 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 Eu estou em 20 anos, eu não tenho nada, eu estou em 21 anos. Eu estou em 20 anos, eu estou em 20 anos, eu estou em 20 anos. Eu estou em 20 anos, eu estou em 20 anos, eu estou em 20 anos. Eu estou em 20 anos, eu estou em 20 anos . Você conhece o Pedro, né? Previo é um vermelho e um vermelho. Vermelho e um vermelho. O primeiro lugar está aqui, e aqui está o Pedro. Foi isso aí? Foi isso aí? Fui! 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 Agora o Freibier! O que o que é o melhor time do que é? Fui! A Cicciclófim O que é o que é? O que é? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL